E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal, aproveitem, se inscrevam, deixem o sininho ativo e curtam os vários vídeos que estão rolando por aí, que já tem publicados, para você também absorver mais conhecimento e facilitar o teu processo como empreendedor. Gente, a gente vai bater um papo hoje sobre WhatsApp, né? WhatsApp é uma das ferramentas, eu costumo falar, brincar por aqui, que o WhatsApp está quase como um chip dentro da pele do brasileiro, né? A gente absorveu essa plataforma com uma facilidade muito grande, ela rola em, sei lá, 80% do nosso dia, 70% do nosso dia, a gente está dentro, está em contato com o WhatsApp, então a gente precisa cuidar muito. Sempre me perguntam assim, sabe? Denise, posso separar o WhatsApp pessoal do WhatsApp profissional? Pode, pode. Mas, sinceramente, eu não sei se você aguenta por muito tempo, porque significa ou dois aparelhos ou ter dois aplicativos dentro do celular. E aí, nem sempre isso é fácil de manusear. A chance de erro, de você mandar mensagem de um ou de outro, é muito grande, tá? Então, e também acontece, já aconteceu com um aluno meu, do tipo, ah, eu vou preservar o pessoal e não vou compartilhar o contato. Só que aí, alguém da tua roda pessoal, em vez de compartilhar o contato profissional, compartilha o contato pessoal. E daí, já tem um cliente que já tem aquele contato e isso vai virando uma bola de neve. Então, a gente tem uma dificuldade de separar essas duas coisas. E aí, eu já chamo a atenção para vocês sobre a fotinho. Gente, vamos melhorar a fotinho? Vamos pensar nessa fotinho no teu avatar, aquela bolinha que fica lá com a tua foto? Pensar que quem vai ver aquela foto sua não é só a sua família, não são só seus amigos. Então, o que você precisa pensar naquela foto? Precisa estar clara a imagem, precisa ser fácil de perceber que é você. Então, nem maquiado demais, nem arrumado demais. Se você não usa terno, não esteja numa foto de terno. Se você não usa vestido de festa sempre, não esteja de vestido de festa. Apesar de, a gente sabe que está mais arrumado. Mas tem que parecer natural. Já aconteceu com clientes meus, de conversarem com alguém dentro do WhatsApp, não se conhecerem em relação de negócio e depois irem se ver pessoalmente. E não se reconhecerem. Um não reconheceu o outro, sabe? Isso é super importante e é um erro grave. Porque, de qualquer maneira, você está tentando fazer essa aproximação. Lembra que quando tem confusão, o cliente não compra, ele se afasta? Então, vamos parar com isso e voltar a olhar nessa fotinho. Então, isso é um fator super importante. Segundo cuidado, lá na descrição do teu perfil, lá da tua conta no WhatsApp, cuidado para não deixar nem a mensagem padrão que eles deixam lá, que está em inglês, nem como uma mensagem, uma frase gigante do que é ou do pensamento seu. O ideal, aquilo ali é um ponto de contato comercial, de negócio. Então, pense se você deixa o seu arroba, pensa se você vai deixar o seu nome fácil, o que você vai deixar para que, mesmo que a pessoa não tenha você salvo nos contatos, consiga identificar que aquele WhatsApp é seu, tá? Isso é super, super importante. Vamos pensar sobre isso, ok? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês sobre o WhatsApp. Gente, emoji, pensem nos emojis. O que vocês precisam pensar? Um, primeiro vamos fazer uma reflexão sobre os emojis. Os emojis, eles foram criados para dar emoção para o texto que você está trazendo. Então, eles ajudam a carregar o texto de emoção. Cuidado com isso, tem o lado bom e o lado ruim. Então, vamos pensar, primeiro, em que vocês selecionem um emoji para se associar ao negócio de vocês. Então, o negócio de vocês está mais relacionado a um coraçãozinho, a um raio, a um foguinho, a um avião. Qual é o emoji que poderia representar o seu negócio? Mais próximo, é claro, porque não é infinito. Mas, não se preocupa tanto com o outro, com o vizinho que repete ou coisa assim. Pensa no que serve para você. E sempre que você for escrever sobre o seu negócio, use aquele emoji para assinar ou para abrir o texto. Enfim, use esse emoji, tá? Sempre na composição do seu texto, você repete esse emoji. Pensando em outros textos, em outros pontos de uso de emoji, faça uma seleção que tem a ver com o seu negócio. Então, quais emojis você vai utilizar para representar os sentimentos? Cuidado para não ferir quem está assistindo, quem está lendo a tua mensagem. Porque, nesse momento, a gente precisa pensar que, sim, é uma coisa, é uma mensagem que eu estou mandando, então tem que ter a minha identidade. Mas, eu estou tentando me conectar em negócio, comercialmente, com outra pessoa. Que tem uma história de vida, que tem valores, que tem uma idade, que tem princípios. Enfim, cuidado com isso. Então, faça a seleção adequada, se adeque ao seu público, tá? Um outro ponto sobre os emojis é, cuidado para não carregar demais os emojis, tá? De emojis a mensagem. Se você carrega demais, se ele é emoção, fica um samba do crioulo doido, né? Ele vai confundir, gera emoção demais, sentimento demais e isso não fica bom. Então, tenha uma sutileza nisso. Cuidado, presta atenção, leia cada frase em voz alta, coloque o emoji que cabe com aquilo, que daria com o tom de voz que você quer dar, se você estivesse presencialmente falando com aquela pessoa, tá? Outro ponto do WhatsApp que eu queria compartilhar com vocês é, separe o texto. Gente, não vale textão todo emendado no WhatsApp. A gente precisa mandar uma mensagem com aviso e ela precisa ter mais informações, local, horário, data, o tema do evento ou qualquer coisa assim, justificativas, um trecho de texto. Não tem problema, tudo isso precisa ser mandado e vai ser, a ferramenta pode ser o WhatsApp sim. Só que a gente não pode pegar e mandar um texto como se a gente tivesse escrito numa aula de redação. A aula de redação tem um papel. Aqui no WhatsApp o papel é outro, o objetivo nosso é fazer conexão. Então, eu preciso que a pessoa entenda. As pessoas estão com pressa de consumir o conteúdo dentro do WhatsApp. Então, eu preciso fazer parágrafos curtos e toda vez que eu terminar um parágrafo, ao invés de eu simplesmente dar Enter, dá um Enter, mais um Enter e daí você começa de novo. A sensação que eu quero que vocês tenham é que quando vocês olharem o texto de vocês, ele esteja limpo, agradável, esteticamente organizado. Alguns emojis lá de tique, de setinha, mãozinha apontando, podem ajudar na organização do texto. O negrito, que é o asterisco antes e o asterisco depois do texto, do trecho que você quer grifar, ajudam também a essa leitura ficar mais fácil e ser melhor absorvida por quem está assistindo. Está lendo, né gente? Desculpa. Mas é isso. Então, nesse panorama de WhatsApp, eu acho que a gente consegue dar uma melhorada boa, boa mesmo, carregar mais de identidade da gente, do nosso negócio WhatsApp e ter uma comunicação mais tranquila, mais amistosa. Porque lembre-se, o WhatsApp que não é bem cuidado, ele gera conflito, confusão de entendimento e afastamento do cliente. Nada do que a gente quer, né? Afinal, estamos todos aqui para vender e fazer negócio. Tá bom, gente? Fico por aqui, aproveitem, deixem as notícias sobre o negócio de vocês aqui embaixo nos comentários, me conta o que está rolando por aí e como você usa o seu WhatsApp hoje. Até o próximo vídeo.